Ok, bom dia galera, sejam bem-vindos ao canal Beginner de Fotografia, eu sou o Bruno E passando aqui mais uma vez para desejar Feliz Natal para vocês, hoje dia 25 de dezembro de 2016 E eu venho com uma dica bem rapidinha para vocês Que é o perigo de usar lente grande-angular quando for fotografar, quando for fazer, quando você for fazer fotografia retrato A grande-angular para o corpo inteiro, não tem problema, agora se você for fazer foto retrato com a grande-angular E tiver que se aproximar do seu assunto, eu vou mostrar para vocês o que acontece Não é muito legal, dependendo do estilo que você quer fazer, ok? Eu vou me aproximar aqui, olha só o que acontece O meu nariz que é pequenininho, nesse caso fica gigante, né? Imagina se você pegar uma pessoa com o nariz um pouquinho maior Aí, olha o que acontece com o rosto da pessoa Distorce completamente, é por isso que você não usa lente grande-angular para fazer fotografia retrato Agora, se você quer fazer algo engraçado, algo mais descontraído Por exemplo, com o seu cachorro, fica bem bacana Tá? Mas com pessoas, tome cuidado Por isso que não é muito aconselhado usar lente grande-angular para fotografia retrato Ok? É isso aí, Feliz Natal mais uma vez e até o próximo vídeo Vai! Ah, como sempre, continuem praticando Valeu! Tchau! 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 Tchau!